Boa noite, já estamos aqui na Carvalho Pinto, eu vou por aqui porque a Dutra ali, aquela região de São José dos Campos, esse horário é terrível de trânsito, aqui dá uns 10, 15 km para mais, mas é bem mais tranquilo aqui, vou pegar, vou pela Ayrton Senna aqui, como já falei anteriormente no vídeo, vou pegar a Iambera, então logo aqui no quilômetro 73 eu pego a Dom Pedro, então eu desvio aquele trânsito ali de, que passa ali de Caçapapa e São José dos Campos, aí eu pegando eu pego, venho pela Carvalho Pinto aqui, e logo ali na frente eu pego a Dom Pedro e desvio tudo trânsito, o sol já se pôs, como vocês estão vendo, sol clarão, e o tapetão aí, vamos lá galera, vamos comentar os vídeos aí, quero ver se está ficando bom, eu não viria, eu não coloquei a câmera de dentro agora, por causa está tudo escuro, o Gabinho não vai ver nada mesmo, eu só deixei a câmera de fora, estamos próximo aqui já da, da divisa de Jacareí, com São José dos Campos, essa rodovia é muito boa, só que não tem recurso nenhum, só tem um posto no começo dela e outro final ali, depois tem que rodar cem quilômetros aí, sem nada aí, lanchonete e outras coisas, não tem nada não, e tem muitos os radares, e também tem aqueles radares ocultos aqui, é uma empresa terceirizada aí, aqueles ciclos disfarçados ali com o mijaleco amarelo, como se estivesse roçando a pista, e bem no fim, estão cuidando do radar, no escabeceiro de ponte aí, você vê uma Kombi branca aí, pode ficar esperto, porque é radar, então como eu falei, ali esse posto aqui, é o posto franguassado, da Carvalho Pinto aí, depois agora só lá chega de São Paulo, até lá não tem mais nada não, um abraço aí pessoal, vamos curtindo aí um pouquinho do clarão do sol aí, o Lusco Fusco, é isso aí ó, não é noite, não é dia, chamado Lusco Fusco, entardecer, proteção divina aí pro pessoal aí galera, os amigos aí todo mundo, um abraço!